Às vezes, no silêncio da noite, eu fico imaginando nós dois. Eu fico ali sonhando acordado, juntando o antes, o agora e o depois. Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho. Não sou nem quero ser o seu dono. É que um carinho, às vezes, cai bem. Eu tenho os meus desejos e planos secretos. Só abro pra você mais alguém. Por que você me esquece e some? E se eu me interessar por alguém? E se ela, de repente, me ganhar? Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Fala que me ama, só que é da boca pra fora. Ou você me engana, ou não está madura. Fala que me ama, só que é da boca pra fora. Ou você me engana, ou não está madura. Onde está você agora? N cycling? No, 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 no! No, 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 no!